Bom dia amigos e amigas de São João del Rey, Rezende Costa, São Tiago, Ritápolis, Santa Cruz de Minas e região. Aqui é o Adriano Vianini do portal Mais Vertentes para mais um giro de notícias do que foi fato e acontecimento durante a semana. Infelizmente a semana começou com oito pessoas mortas em um acidente na BR-262, entre elas uma família e proprietário do PESC-PAG Recanto dos Amigos de São João del Rey estavam entre as vítimas. Em Tiradentes, um acidente também na BR-265 deixa mais uma vítima fatal. Um motorista de 28 anos veio a óbito no local e foi retirado das ferragens pelo corpo de bombeiros. Em São João del Rey, um casal cai da varanda no bairro Bom Pastor. A queda foi motivada pelo desmoronamento do peitoril. Já em Barbacena, criminosos furtam mais de 40 celulares de loja. Os responsáveis ainda não foram localizados até o fechamento desta edição. Em São João del Rey, o corpo de uma jovem é encontrado boiando no Rio das Mortes. Durante o resgate, foi encontrada também uma bolsa contendo diversos documentos da vítima, o que permitiu sua identificação. Posteriormente, os familiares fizeram o reconhecimento e confirmou ser o corpo de Ana Paula Marquiori, 42 anos, residente em São João del Rey. O corpo da vítima foi conduzida para perícia e a causa da morte ainda não foi divulgada. O corpo de bombeiros registrou também 132 ocorrências de incêndio na região. 65% da Serra do Lenheiro está queimada. Além dos incidentes em São João del Rey, Tiradentes, Madre de Deus de Minas, Rio das Mortes e São Sebastião da Vitória, também houve registros de eventos em fogos em outras regiões do município. Em Sete Lagoas, a Polícia Federal apreendeu duas toneladas de maconha na BR-040. A carga foi avaliada em 2 milhões de reais e estava vindo de Mato Grosso do Sul e seria entregue em Belo Horizonte. Em São João del Rey, a pandemia não afeta o comércio exterior da cidade. Mesmo com superávit de 14 milhões de dólares, a queda na balança comercial nos últimos anos ainda é vertiginosa. Metais comuns foram os produtos mais exportados por São João del Rey, que arrecadou 12 milhões de dólares para as empresas são joanenses. Foram importados ainda mais de um milhão em produtos das indústrias químicas. Itália e a China lideraram os principais parceiros comerciais do município, que importou 2,32 milhões de dólares em produtos originários principalmente da Austrália, Espanha e China. Em Minas Gerais, o estado amarga um aumento no número de mortos por Covid-19. Metade dos estados brasileiros teve alto no número de mortes por Covid-19 na última semana, em comparação com os sete dias anteriores. Segundo dados apresentados na última quarta-feira pelo Ministério da Saúde, são 13 unidades da federação nessa situação, incluindo Minas Gerais. Em São João del Rey, a cidade apresentou a aceleração do contágio do novo coronavírus. Essa é a segunda semana consecutiva com a piora na classificação. O novo boletim do NEP, o FSJ, também apresenta a aceleração em Barbacena. Minas passa a figurar na lista de estados com grande número de mortes pela Covid-19. Ainda em São João del Rey, a cidade ultrapassou os 500 casos confirmados do novo coronavírus na última semana. Entre elas, 13 pessoas vieram a óbito. Lavras confirma a vigésima morte por Covid-19 desde o início da pandemia. Em Perdões, foi o primeiro óbito decorrente do novo coronavírus. Em Ijaci, o segundo óbito. E Campo Belo, a décima segunda morte pela Covid-19. Em Nazareno, uma criança de 12 anos veio a óbito com coronavírus em São João del Rey. A criança não tinha doenças pré-existentes e estava internada na Santa Casa de São João del Rey. Em Campo Belo, a cidade confirma a morte de um bebê de três meses pela doença. O caso é a décima terceira morte na cidade, mas infelizmente a primeira infantil. Em Minas Gerais, o estado também confirma oito crianças com síndrome ligada à Covid-19. Pelo menos oito crianças já foram diagnosticadas com a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, que é a SINP-P, em Minas. Cinco delas só em Belo Horizonte. A Secretaria de Estado de Saúde investiga outro oito casos suspeitos de síndrome ligada ao novo coronavírus, que afeta menores de 14 anos. Voltando para São João del Rey, o Hospital Nossa Senhora das Mirceis tem novo conselho administrativo. A presidência será assumida por Ricardo Rocha Camarano, que já atuava no conselho. Os demais integrantes que tomarão posse são Alfredo Carlos Guimarães, Antônio Marcos dos Santos, Bernardo Augusto Zanetti Pugliese, Roberto Mazzoni Camarano e Vitor Ivan Lopes Taroco. A unidade de saúde também funciona em cogestão com a Universidade Federal de São João del Rey e, representando a instituição, também tomarão posse os profissionais Tarso Magno Leite Ribeiro, Alexandre Nunes Pessoa, Américo Calçavara Neto, Natália Nascimento Vasconcelos e Vanessa Cristina de Paiva Oliveira. Padre se desculpa após desejar a morte de fiéis. Pedido de desculpas veio após o padre desejar a morte de fiéis que não vão à missa por causa da pandemia. A declaração polêmica foi dada no fim de semana na paróquia de São João Batista, em Visconde do Rio Branco, na região da Zona da Mata Mineira. Durante a celebração, que era transmitida nas redes sociais, o padre declarou Tomara que não apareça vacina para essas pessoas, né? Ou que morram antes da vacina chegar, não é? Governo prorroga por mais dois meses o programa de redução da jornada e do salário. O benefício voltado à preservação dos empregos gerou mais de 16 milhões de acordos entre trabalhadores e empregados, segundo dados da pasta atualizada até 19 de agosto. Bolsonaro veta auxílio da agricultura familiar. Em meio à pandemia, o presidente suspende o socorro financeiro aos agricultores. Já em Minas Gerais, Zema anuncia investimento de 100 milhões de reais em oito obras viárias. Obras beneficiarão os municípios de Sete Lagoas, Cataguases, Poços de Caldas, Montes Claros, Jacutinga, Goianá e Antônio Carlos e Bias Fortes, aqui no Campo das Vertentes. O MEC vai oferecer 140 mil vagas remanescentes do Prouni-FS. A seleção já começa agora em setembro. A semana também foi marcada por muito frio. Os termômetros chegaram a 4 graus e moradores de rua de São João del Rey foram orientados a voltarem para suas casas. O CRES de São João del Rey informou que faz abordagens regulares aos moradores de rua e garante que a população de rua do município nunca ficou desassistida. Ainda em São João del Rey, o prefeito remarca a reunião com a aviação presidente para sítio em Tiradentes. Caso as negociações não avançassem, a greve seria iniciada na próxima segunda-feira. Porém, a reunião foi realizada na última quinta-feira no sítio do prefeito Nivaldo de Andrade, em Tiradentes, e suspenderam temporariamente a greve se a prefeitura pagar o que deve à empresa e esta, por sua vez, aos funcionários. Porém, uma denúncia exclusiva do portal Mais Vertentes verificou que a aviação presidente cobra do município um valor superior ao que foi realizado. Eleições 2020. Rômulo Viegas, PSDB, defende gestão técnica e critica desperdício de dinheiro no município. O pré-candidato, que participou da série de entrevistas realizada pelo portal Mais Vertentes, também comentou sua relação com o deputado federal Aécio Neves e propostas para saúde, saneamento básico, educação, lazer, trabalho e outras iniciativas. Tem um desperdício de dinheiro público gravíssimo. É obra refeita e refeita, obras mal feitas, asfalto em cima de asfalto e não se resolve absolutamente nada. Asfalto uma rua três, quatro vezes e aí é dinheiro jogado fora. Quebram-se passeios como se fosse de um dia para o outro, em época de eleição. Nós não estamos precisando disso. Na pandemia, vem muito dinheiro para o São João Belreiro. Pelos deputados que foram votados aqui. Eu destaco o deputado Aécio Neves, que sempre ajudou o São João Belreiro. Depois, parece que tem uma pergunta, quais as principais atividades do partido em São João Belreiro. Não sei se você vai fazer essa pergunta. Mas sempre ajudou. Ele trouxe muito dinheiro para a pandemia. E a prefeitura também. Mas gastou sete bilhões de reais com asfalto. Eu pergunto, era o momento? Em Santa Cruz de Minas, Sinara lança Aldo como pré-candidato para 2020. A atual prefeita se despede e apresenta seu vice para concorrer à prefeitura da cidade. Aldo Batista, do Partido Verde, quer maior independência de São João Belreiro. Em papo com a atual prefeita Sinara Campos, o pré-candidato também falou de suas propostas para o município. Por causa da pandemia, urnas serão abertas mais cedo. O TSE decidiu, nesta semana, ampliação do horário da votação em uma hora. Restauração da Igreja de Bom Jesus do Monte completa um ano na última quarta-feira. A reforma foi mobilizada pelos moradores do bairro Senhor dos Montes, em São João del Rey. Já em Tiradentes, um aluno da APAI lança livro em Semana da Inclusão. A instituição de Tiradentes promoveu uma série de atividades online até a última sexta-feira. O livro estrela O Pônei Preguiçoso, de Alberto Lima Paulucci, de 24 anos, aluno da APAI de Tiradentes, já está na sua segunda publicação. Outra sanjuanense vence o concurso internacional de fotografia. Priscila Natani venceu o concurso de fotografia sobre a pandemia em Brasília. Passeios da Maria Fumaça entre São João del Rey e Tiradentes serão retomados a partir da próxima sexta-feira, 4 de setembro. E, para finalizar uma outra sanjuanense, a Mary P. convoca sua coragem. A rap sanjuanense lança clipes sobre a realidade e a inclusão do seu povo. Confira! É isso aí, pessoal. Aqui foi o Adriano Viannini por um giro de notícias do Portal Mais Vertentes. Até a próxima semana. O minuto de silêncio por aqueles que morreram em função dos pretos, do gueto. O minuto de silêncio por cada escravo morto ao enfrentar o opressivo senhor de engenho. O minuto de silêncio por cada mina morta ao se posicionar diante do violento companheiro. O minuto de silêncio por cada LGBTQ mais morto é violência o tempo inteiro. O minuto de silêncio por cada militante morto por lutar por seu povo que restou sangue no peito. O minuto de silêncio por cada mano e mina a nosso preso. Prefiro educação e cultura, não me encarceramento e desrespeito. A luta é agora O que vamos fazer pra isso acabar?